E aí, pessoal! Beleza? Vamos fazer Baller of Ball Z4 agora. Não voltei, Nix. Voltei. Eu já tinha comentado em algum vídeo atrás que eu ia precisar levar o Yoshi até o final para conseguir pegar a chave. Quase. 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 Essa parte aqui. Preciso chegar com o Yoshi para poder pegar aquela chave ali. Beleza, agora a gente vai voltar aqui para poder fazer a volta alternativa. Quase. 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 O que é isso? 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 aqui, só que a gente vai voltar aqui em um pouquinho. Então, o Larry Kastner terá assistido e até lá.